O que vai fazer da vida? E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos, madrugada bem do frio Vai ser outro pesadelo quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade, feito quando apaga a luz E o escuro da cidade faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense, dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr perigo Cessa todo ele aqui, a metade é sua Eu e você, por aí, outra vez Eu e você, nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade, feito quando apaga a luz E o escuro da cidade faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense, dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr perigo Para não correr perigo, cessa todo ele aqui A metade é sua Vamos cantar aí, ó Eu e você, por aí, outra vez Eu e você, nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Me apaixonado Eu e você, vontade de outra vez Eu e você, nossa amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida